Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Uma mulher e um homem foram vítimas de tentativa de homicídio ocorrido nesta madrugada da terça-feira. O fato ocorreu na região rural dos Balbinos. Segundo o Tenente Abrantes, da Polícia Militar, a vítima, a mulher, estava separada do autor. Ela retornava para casa em companhia de outro homem, tio do autor. O ex-marido os abordou e desferiu várias facadas na mulher e no homem que a acompanhava. Eles pediram ajuda a uma vizinha que chamou o SAMU e o Corpo de Bombeiros. E um detalhe que chama atenção nessa ocorrência é que, posterior às agressões, esse rapaz deslocou até a casa da vítima, onde moram também, residem lá os três filhos deles, três filhos são em comum. E ele pegou as crianças e saiu com as crianças até o momento do fechamento da ocorrência. A gente não sabia o paradeiro, porque a senhora lá, a vítima, ela estava muito abalada, estava passando por procedimentos médicos, ficou internada, e ela não sabia passar características do veículo e nem o paradeiro dele com as crianças. O casal está internado na Santa Casa de Misericórdia de Piuí e não corre risco de morte. A Polícia Civil informou ainda que a vítima já havia feito um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro por agressão. Devido ao histórico dele já de agressão, e principalmente pela instabilidade que ele se encontra no momento, vai ser pedida a prisão dele, porque é a tentativa de homicídio contra duas pessoas, e a gente não sabe o que pode acontecer com os filhos também, porque além da agressão, ele está sem dinheiro e não tem o que fazer. Então vai ser pedida a prisão dele para garantir a questão da integridade física dos filhos e também das pessoas contra as quais ele já tentou. O autor fugiu com os três filhos do casal em um Fiat Palio Verde. A polícia procura pelo autor e pelas crianças. Quem tiver alguma informação, ligar no 190. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três.